Fala galera ligado aqui no canal do Altamontanha, eu sou o Luiz, vendedor e consultor aqui da loja Altamontanha e hoje a gente tá aqui pra fazer mais uma análise de produto, hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa mochila aqui que é a mochila nova, da coleção nova da Deuter, que é a Air Contact Core 50 mais 10 então pra você que quer saber um pouco mais sobre essa mochila, confere o vídeo até o final pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo se assistem e gostam dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, certo? então falando um pouco mais sobre esse recebido nosso, a mochila Air Contact Core no modelo masculino a gente recebeu do tamanho 50 mais 10 está disponível em outros tamanhos nos modelos SL, 45 mais 10 e 35 mais 10 o modelo Air Contact Core conta com uma construção inteira de nylon 500 é um nylon bem resistente, acaba diminuindo bastante também o peso da mochila eu tenho o modelo antigo da Air Contact, ela deu uma diferença bem grande só de você pegar na mochila aqui ela está bem mais leve, uma das coisas que ela tem de diferente que ela vai ter agora o bolso rápido esse mesh aqui na frente pra colocar uma jaqueta de fácil acesso ela também tem o acesso por baixo, o acesso inferior da mochila aqui também a parte superior dela tem onde vai ter as duas presilhas, a tampa e a expansão aqui, certo? então você consegue usar no tamanho 50 e a expansão que seria a outra regulagem lá em cima, a outra abertura vai ser a expansão do mais 10, certo? então ela expande até 60 litros aqui na tampa dela, diferente, uma coisa que mudou do modelo antigo é que agora a capa de chuva vem na parte de cima, vem na tampa aqui, certo? essa aqui é a capa de chuva da mochila, fica sempre nessa região aqui de fácil acesso também, não mudou muita coisa ela também possui duas fitas laterais aqui e uma das novidades é que essas fitas laterais aqui, elas são removíveis elas tem o sistema looping aqui, deles, que você consegue facilmente retirar e colocar em outras partes da mochila onde ela possui esses outros straps aqui então aqui nessa parte dela você consegue tirar da lateral e colocar na parte da frente pra você colocar o teu isolante aonde você quiser na mochila inclusive os straps também tem na parte de cima da mochila, na parte da tampa então pra você que gosta de levar às vezes a barraca ou alguma coisa extra na parte de cima você consegue remover essas fitas da lateral e colocar em qualquer parte da mochila onde você bem entender falando ainda das laterais, ela possui dois espaços pra garrafa dois meshzinho elástico então pode colocar a garrafa até um litro e meio de água ali aquelas garrafas bem gordonas elas tem a capacidade pra caber aqui nessa lateral da mochila na parte da frente aqui então ela possui os elásticos para prender os bastantes de caminhada e também esse olhar aqui para colocar um piolê, aquelas picaretas de gelo onde você vai precisar levar para uma expedição ela também possui compatibilidade para colocar esse tipo de equipamento então falando um pouco mais do costado que foi as principais mudanças visíveis na mochila agora ela conta com o sistema de costado em Y onde essa peça maior, que é a parte da lombar aqui ela abre em duas peças na parte do costado então ela acaba encostando super bem nas costas você acaba sentindo super bem a mochila ela já não está mais trabalhando com a espuma Air Contact agora é uma espuma chamada Air Mesh o que ela acaba sendo um pouco mais vazada ainda assim com a mesma proposta do Air Contact não superaquecer as costas então é um costado que seca super rápido e também ventila super bem para não superaquecer as costas acaba sendo uma tecnologia bem legal e bem interessante deles o costado também, a regulagem do costado agora ele está sendo pelo sistema Vireslide que é esse sisteminha rápido onde normalmente vinha ou na linha Pro ou na linha Vario da Deuter que são as mochilas top de linha as mochilas top de cada linha elas possuíam esse sistema Vireslide agora eles já vão estar vindo na linha Air Contact ainda continua com a mesma tecnologia da barrigueira Vario Flex para acompanhar a movimentação e também ela possui dois bolsos em cada lateral duas pochetinhas em cada lateral da mochila com o sisteminha Mesh para colocar qualquer tipo de celular ou qualquer tipo de equipamento ele cabe dentro sim pessoal, então essa foi a análise da linha Air Contact Core da Deuter a gente vai deixar o link da linha Air Contact Core aqui na descrição então para você que ficou com mais dúvidas corre lá, confira os cadastros confira o modelo garanta logo a sua se você tem alguma dúvida também sobre o produto deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o quanto antes e por hoje é isso mais uma análise aí se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar aquele like se vocês gostam e assistem nossos vídeos não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, certo? pessoal, era isso valeu e até uma próxima! tchau! 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 tchau!